vocês estão indo para o lugar mais fundo olha o barulho da água, tu viu? aham, então é bom continua ah, eu tô com medo tá vindo uma moto? é o carro não é que é aquele carro? eu comprei tá vindo rapidinho não falei? do lado das pedras Se inscreva no canal.